Hello, terceiro ano! Vamos começar a nossa aula de inglês. Hoje, nós estamos na unidade 11 do livro e o tema é We Love Sports. Então, como você está vendo, nós vamos falar sobre esportes, tá? Sports, esportes. E aí, nós vamos aprender em inglês o nome de alguns esportes e também vamos falar um pouquinho sobre alguns jogadores desses esportes, tá? Então, abra seu livro de inglês e vamos para as atividades de hoje e o tio vai explicar esse assunto para vocês. Então, vamos lá. Como eu falei, a unidade 11 está na página 68, tá? Nós vamos trabalhar a página 68, a página 69 e a página 70. São três páginas hoje. Então, acompanhe o seu livro de inglês. Então, nós temos o título que eu já falei, né? We Love Sports. Vamos falar sobre esportes. Nós amamos esportes. E nós temos este homem aqui. E ele vai falar sobre esportes, tá? Então, vamos acompanhar o que ele vai falar aqui. Ele diz... Então, o que ele deve ser, esse homem? Ele diz... Então, ele é professor. Bem-vindos à primeira aula de educação física. Então, ele é professor de educação física. Nós podemos praticar diferentes tipos de esportes juntos, toda semana. Então, o professor está falando para os seus alunos. Na página seguinte, na página 69, você observa vários tipos de esportes, né? E os alunos estão aqui observando no quadro os esportes. E aí, está em inglês o nome de cada esporte, tá? Então, eu tenho aqui soccer, futebol, soccer. Basketball, basquete, gymnastics, ginástica, volleyball, vôlei, tênis, tênis, cycling, que é ciclismo, karate, karate, baseball, que é baseball. Então, vamos repetir? Soccer, basketball, gymnastics, volleyball, tênis, cycling, karate, baseball. Tá? Então, o nome de alguns esportes. E aí, nós vamos fazer atividade com esses esportes, tá? Então, nós temos apenas uma página de atividades. Nós temos a primeira, a segunda, onde nós fizemos a leitura do que o professor disse para os alunos e também o nome dos esportes. Aí, agora, nós vamos para a atividade de hoje. Nós temos ouças frases e preenches lacunas, tá? Então, o que acontece? Você vai ouvir um áudio e, nesse áudio, cada frase aqui, em cada letra, está incompleto. Você percebe que existe uma lacuna, uma linha, para ser preenchida. Por quê? Porque você vai ouvir o áudio e, no áudio, a pessoa vai dizer a frase completa. Inclusive, falar a palavra que está faltando. Então, você vai ouvir a palavra que está faltando e completar. Você vai escrever. Que são nomes de esportes, tá? Que você vai ouvir e vai completar. Eu vou dar o exemplo de uma letra aqui, para ficar mais fácil, tá? Porque, fazendo uma letra, você observa e faz os demais. Então, eu tenho na letra B, That girl is very tall. Aquela garota é muito alta. She is a... Ela é uma... Então, a pessoa que vai falar no áudio vai completar a palavra. Tá? Eu vou colocar aqui com letra minúscula. Pronto. A pessoa do áudio vai dizer assim, ó. That girl is very tall. She is a basketball player. Aquela garota é muito alta. Ela é uma jogadora de futebol. Então, é o que a pessoa na gravação vai dizer. Então, cada letra aqui, ela vai dizer uma palavra para você completar essas linhas, tá? Que é o nome de esportes. Já tem um aqui, ó. Basketball. E aí, você vai ouvir o nome dos outros esportes e vai completar. Se você tiver dúvida como escrever, é só voltar a página e tem o nome dos esportes aqui. Então, preste atenção no áudio, ok? E aí, você vai ouvir o nome dos esportes. G, my favorite sport is volleyball. H, I don't like baseball. Ok? Então, vocês ouviram a pessoa falando sobre os esportes, completando cada frase. É só você escrever o nome do esporte. No segundo quesito, agora associa as frases do exercício anterior às imagens correspondentes. Cada frase aqui que você completou, corresponde a uma figura dessa. Essa letra B que eu completei aqui, ó. Na jogadora de basquete. Onde é que está a figura dela aqui? Aqui. Então, aqui você vai colocar number two. Número dois. Number two. Ok? Por quê? Porque a frase dois, a figura é essa aqui. She is a basketball player. Ela é uma jogadora de basquete. Então, aqui, ó. A frase number two, tá? Eu estou na frase dois. Na verdade, não é number two. É letra B. Então, deixa eu corrigir aqui embaixo. Não é número. São letras, tá? Então, deixa eu corrigir primeiro. Para você não se confundir. Então, não é numeral. É letra. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu vou colocar a letra, né? Letra B. Vou colocar até maiúsculo aqui, ó. B. Ok? Então, letra B. Testa jogadora. É a frase B aqui. Então, cada letra que você preencheu, né? O nome completo, o nome correto. Você vai colocar a letra na figura correta. Ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Semana que vem nós continuaremos esse mesmo assunto. Até lá. Bye!